As inscrições podem ser feitas até o mês de abril. Esse processo seletivo que está ocorrendo agora é para formar a próxima turma de multiplicadores do conhecimento que atuarão junto às escolas públicas municipais de Pato Branco para realizar a capacitação das crianças. Até o dia 11 é feito o processo seletivo, tudo online, sem custo nenhum, www.letramentodigital.org.br e no dia 15 nós divulgaremos os resultados. São 120 vagas. Não é necessária nenhuma experiência prévia, não é necessário ser docente da rede, não é necessário conhecer do tema de letramento digital. A única coisa, o único pré-requisito é a disposição em atuar como agente multiplicador do conhecimento, ou seja, fazer esse trabalho junto às escolas. O curso será separado em dois momentos. O primeiro deles tem 90 dias, começa no dia 22 de abril, ou seja, pouco mais de uma semana depois da conclusão do processo seletivo, e vai se estender até 21 do sete. Durante esse período de 90 dias, as pessoas irão fazer toda a sua preparação em 98 horas para poderem ir até as escolas. Depois da multiplicação, no caso do ano de 2025, elas poderão, caso queiram, realizar uma complementação, uma especialização da capacitação que fizeram, também tudo de graça, recebendo todo o material didático. E aí elas realizarão disciplinas relacionadas à educação 4.0. José Augusto lembra, o projeto Letramento Digital foi lançado em 2022 em Pato Branco, para promover a inclusão social por meio da educação tecnológica, preparando as futuras gerações para um mundo cada vez mais conectado. O que a gente busca é, sem dúvida nenhuma, promover a capacitação, a preparação, a inserção profissional, sim. Mas a gente busca também fazer com que, de alguma maneira, as pessoas se envolvam no desenvolvimento da sociedade. Então, eu faço aqui o meu convite a toda a sociedade patobranquense, para que, por favor, visite o site www.letramentodigital.org.br, participe desse processo seletivo, todo o material didático é gratuito, todo o curso é gratuito, e, fazendo isso, a pessoa sai preparada e ajuda a preparar o nosso amanhã. Eu acho que é uma oportunidade muito diferenciada, e que eu gostaria mesmo de poder contar com o apoio de vocês, da participação e depois da multiplicação.